Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, com mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, o vídeo de hoje é uma F, um Aflorema Filosófico, de anime, no caso, o anime da vez é 86, 86, posso dizer assim, é em inglês, 86, 86, em português, e a frase é dita pelo General Jerome Karstahl, eu não sei a pronúncia desse nome não, Jerome, General Jerome, que é o tio da protagonista, que tem o nome de Beth, usa Beth, eu não lembro o nome da protagonista, tanto faz, é o tio da protagonista, é esse cara aqui, vou gravar a tela pra vocês, eu não sei saber quem é o cara que tá falando a frase, ele fala isso no episódio 4, né, parece, é, o Jerome, a frase que ele fala, eu vou mostrar pra vocês, não vou mostrar a frase não, vou ler a frase, é a seguinte, ele fala isso pra sobrinha dele, Você está focada demais em buscar por ideais, nos outros e em você mesmo, ideais são ideais justamente por serem inalcançáveis, buscá-los quando se sabe que é algo impossível, é tolice e covardia, não é? Então, tem uma situação circunstancial um tanto quanto intrincada aqui, eu gostei dessa frase porque é uma frase de meio que porrada, de, sei lá, de, sei lá, é, de, por a pessoa, quadrar a pessoa, a pessoa na linha, né, por a pessoa na linha, é um sermão, né, é um sermão tanto agressivo, mas ele também é um sermão de um perdedor, né, porque o Jerome é um perdedor. Então, ele tá dizendo o quê? O que é estar focado demais em buscar por ideais? É você acreditar, não em fantasia necessariamente, mas acreditar que há força de vontade e que existe algo melhor, que há força de vontade pra alcançar esse algo melhor, que existe um mundo positivo, que existe um mundo melhor, que é o melhor dos mundos leibniziano da vida, mas que é aquele lugar onde, se você tiver uma mentalidade e uma psicologia e uma, enfim, um senso individual forte o suficiente e conseguir focar a sua vontade, focar as suas energias em buscar esses ideais, você enxerga o mundo como os ideais. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você quer que ele seja ou como você acredita que ele deve ser. Mesmo ele não sendo isso. Então, você pode estar num mundo de fantasia. Primeiro, porque você não tá enxergando a realidade, você tá focada demais no horizonte. Você não tá olhando pros próprios pés. Esse é um ponto. Tá focada demais num objetivo. Ou numa utopia, ou num valor. Ideal no sentido valorativo, no sentido de caráter mesmo, no sentido de dignidade, de esmero, de pessoas humanas, ou de situações coloridas e utópicas. Se você tá focado demais em buscar pelos ideais, você não tá enxergando o presente, essa é a consequência. Tanto nos outros, quanto em você mesmo. Você não enxerga os outros como eles são, você enxerga os outros como eles deveriam ser. Você não enxerga a si mesma como você é, você enxerga a si mesma como você deveria ser. E até certo ponto você se constrói, baseado nessa hipótese, na hipótese de que você deve ser isso. Muitas de pessoas que tem um caráter muito forte, uma moral muito forte, embora a moral seja um pouco estranha e ela possa cair em hipocrisia, em paradoxo, acontece. Mas mesmo assim, essas pessoas são rígidas. E além de rígidas, elas até chegam a ser preconceituosas ou nocivas pro entorno. Porque o entorno não é perfeito, o entorno ele é a diversidade plena. E a diversidade plena é uma salada mista, é um balaio de gato. É um negócio, é um mosaico de cores. É confuso. Então se você tá focado demais em entender o mundo por um ponto de vista, por uma palheta, por um ângulo, por uma cor só, e isso é aquilo que você mais preza, porque é um ideal, porque é um valor, porque é uma coisa, assim, tem uma grande importância pra você. É uma estima que você dá pra aquilo. É um valor no sentido, tanto financeiro, se você quiser gradar em números, quanto no sentido existencial, porque o negócio é poderoso. Entretanto, você vê isso aí com clareza demais. Quando você, por exemplo, vê o preconceito, você sabe onde tá o preconceito. Com clareza demais. Ao ponto de que você não distingue preconceito nível 1 de preconceito nível 10, às vezes. Ou seja, você fica incapaz de gradar a potência da sua ferramenta de análise. Se você é muito moralista, você não grada a sua moral, e você se torna uma pessoa conservadora e autoritária. Uma pessoa autoritária e moralista porque defende ideais, valores muito sólidos. E você vê em si mesmo esses valores e vê nos outros esses valores. E se você vê o deslize nos outros, é perigoso você julgar os outros com um peso muito violento. Então tem que tomar cuidado. Mas é uma coisa extrapolada um pouco, né? Voltando, ele fala o que são ideais. Ideais são ideias justamente por serem inalcançáveis. São tópicos. Se você tem um valor que ele é a realidade que tá ao seu entorno, no sentido de você usar esse valor pra entender a realidade, pra julgar a realidade, pra interagir com ela, você não tá alcançando a realidade mesmo. Você não tá enxergando a realidade. Você tá menosprezando a realidade. Menosprezando o que está ao seu redor. Ou a diversidade do que tá ao seu redor. E isso é um problema. Então tem que tomar muito cuidado com o foco exacerbado, excessivo, em torno de utopias. Então, ideais são ideais justamente por serem inalcançáveis. Se você alcançou um ideal, ele não é mais um ideal, ele é a realidade. Só que se você tá buscando o ideal na realidade, e a realidade não é o ideal, implica que você tá negando a realidade. E se você tá negando a realidade, muitas vezes você é incapaz de lidar com a realidade, de transformar a realidade. Em vez de você ter potência pra transformar a realidade, você acaba prejudicando a sua capacidade individual ou coletiva de ter força suficiente pra transformar a realidade mais próxima ao ideal. Logicamente que ele não vai chegar onde tem que chegar, porque é inalcançável. Mas a realidade numa nova realidade. E aí ele volta. Buscá-los quando se sabe que há algo impossível é tolice e covardia. Isso é covardia dele. É o genome... Jerome. Jerome. O nome dele tem acento, é difícil de falar. Jerome. Jerome. O general. Jerome. Fala isso. Buscar, quando se sabe que há algo impossível, é tolice e covardia. É complicado. Tudo bem. Se você se alienar demais e ficar buscando o horizonte, o etéreo, o inalcançável, o vazio, e não conseguir lidar com o real, não conseguir trabalhar com o que está nas suas mãos, no presente, que está embaixo de seus pés, no chão, e sustentando a você, é um problema. Mas será que buscar o impossível é tolice e covardia? É bem complicado, né? O impossível, ele realmente é impossível. Por exemplo, o Homem e a Lua era impossível há 200 anos atrás. Mas ele foi lá. Ele chegou lá. É... A cura do câncer ainda é impossível atualmente. Mas e se tiver cura o câncer? Será que é um ideal inalcançável? Será que ideais são inalcançáveis? Ou eles podem ser patamares, que nem degrais, de uma escada, que não tem fim, mas que podem sim ser subidos, né? Se é uma escada, você está subindo ou descendo. Mas que podem ser gradativamente avançados, ou seja, dominados. Eu gosto da ideia de ideais serem inalcançáveis. Porém, eu também acho interessante que o mesmo impossível não seja impossível em si. E eu acho que, paulatinamente, paliativamente, você pode alcançar graus de possibilidade. Graus de realidade. Transformação. Então, o Genomê, Genomê, Geromê. O General, Genomê, Geromê, eu não sei a pronúncia desse nome. Ele é um pouco, muito... Ele está falando para a sobrinha dele exatamente o que ele faz para si mesmo. Ele é um cara frouxo. Ele é covarde. Ele não tem valor. Ele não tem caráter. Ele é uma pessoa dentro da sua própria concha. A crítica é válida. Se você for criticar alguém que busca ideais grandiosos demais, gigantescos demais, massivos demais, e fica alienado, é válida. Fica desorientado. Pode ser. Ou nega as coisas que estão ao redor. Nega a intensidade do não ideal, que são coisas que são falhas, que são humanas. Nega a possibilidade do humano ser um humano. Então, é uma pessoa muito violenta. Pode ser. Eu já vi pessoas assim. E nega a si mesmo, muitas vezes. É autodestrutivo. Pode ser também. Porque se cobra demais. E isso é um problema. Ideais são ideais justamente por serem inalcançáveis. É legal. Porque se você não pode alcançar nunca, você continua buscando. Então, é uma motivação. Entretanto, para o Jérôme, buscar algo inalcançável é idiota. É tolo e é um modo covarde de ser. Porque você não está encarando a realidade. Ao mesmo tempo que ele está fazendo uma crítica válida, que encarar a realidade é importante. Encarar as circunstâncias presentes é importante. Ele está paralisando a rebeldia. Ele está paralisando com revolução. Ele está aniquilando a transformação. Ele também é covarde. E ele também é tolo. Então, o ponto é. O equilíbrio do entendimento de um ideal. Focar demais é ruim. Não ter ideal é péssimo. Ver nos outros em si mesmo o ideal faz parte do rótulo, da referenciação, do entendimento do meio, do mundo, das pessoas. Tudo bem também. Da moral, entre outras coisas. Eles são inalcançáveis. É válido. Entretanto, não buscá-los não é válido. Então, se você ficar no meio termo, você não vai ser tolo, nem covarde, e nem heróico ou alienado demais. E conservador ou autoritário demais. Então, essa frase aqui, ela é muito mais para onde você consegue se equilibrar. E o como você se equilibra. É difícil. Mas, esse é o debate do general Jérôme. Eu não sei a pronúncia. Jérôme. E esse debate é interessante. Quando a gente pensa em sociedade contemporânea, em personagens, personalidades contemporâneas, quanto elas conseguem dialogar com a diversidade, mesmo que a diversidade seja intragável, e lidar com a diversidade, para buscar um ideal. E o quanto esse ideal é válido, ou o quanto eles são covardes e tolos em menosprezar, em negar certas coisas, em culpa, e justificando isso por causa de um ideal. Ou seja, diplomacia implica em não defesa extrema. Diplomacia implica em saber perder, saber ceder, saber fazer política, entre outras inúmeras coisas. E resultados paliativos ou pontuais podem ser mais construtivos do que resultados absolutos. O que é paradoxal, mas pode ser também. Resultados absolutos podem ser piores ainda. Ainda mais se eles forem muito fortes e tiveram uma fé muito grande. Eles se tornam opressivos, opressores, desgastantes. Então, essa é a frase do Jérôme, de 86, o General. Frase legal, mas é bacana, mas é difícil. É bem difícil. Bem, acho que é isso. Fico por aqui. Obrigado, pessoas, por ouvirem. Então, a próxima análise é AF, de algum outro anime, e falows. Até mais. Tchau. Tchau.